Ô Ralf, isso é um baita encenamento, na verdade acho que tem que ser uma música feliz, né? O charada do Will aqui quer saber uma coisa, o William Hideki falou o seguinte Ralf, eu era editor do Android Play lá pros idos de 2012 Lembro de ti spamando no nosso grupo de Google+, divulgando o Nave A19 Abraços pra vocês Você fazia, mandava spam, você era um spammer Você ficava spamando no grupo dos caras de Google+, O cara era editor do Android Play, véi Desculpa aí, cara, mas eu era ainda muito novo na internet, no YouTube, sabe? Você não era, você tava com 50, eu acho que em 2012 você devia estar com 55 Reiniciei, você já, manda ver Por aí, por aí 58? Você tá com 70, não é? Tu e 3 Vem pro fute, vai meu ouvinte, vem pro fute Eu achei muito bom